O Espírito Natalino encanta a todos, ricos e pobres, crianças e idosos, homens e mulheres, sem distinção. Mais do que época de compras, a solidariedade é que dá sentido à data. E para celebrar esse momento de reflexão e união, diversos eventos emocionaram a população de Rio Preto em vários cantos da cidade. Cerca de 60 crianças do Projeto Viva, dos bairros Dom Lafayette e Eldorado, apresentaram um coral de músicas natalinas que emocionou o público. E como o show não pode parar, elas encenaram o nascimento de Jesus em uma apresentação que tirou lágrimas de pais e de toda a plateia presente. Ah, tá muito linda, né? Tá real. O bebezinho é o meu bisneto. Mais lindo ainda, gente. Fiquei emocionado, não fica? Você gosta do Natal? Eu gosto. O que você mais gosta no Natal? É por causa que foi o nascimento de Jesus. Do presente você não gosta? Hum, mais ou menos. Já a Companhia Sêneca de Rio Preto inovou com a montagem do alto da anunciação. A história de Cristo foi contada sob a ótica caipira. Nada melhor para aproximar ainda mais o público da nossa região com o tradicional enredo de Natal. É uma história que todo mundo conhece. A forma de contar é o diferencial. Então, acho que o mais importante é não deixar também essa tradição morrer. Então, isso não pode acabar. Isso deve continuar sempre. O concerto natalino do Coral e Orquestra Ansemble tocou a alma de mais de 300 pessoas que assistiram a apresentação. Com um repertório tradicional, a memória afetiva da plateia reconheceu facilmente as músicas. Tanto que o maestro, Paulo de Tarso, chegou a reger o público que cantou junto com o grupo musical. A gente procurou justamente resgatar a questão do teor das melodias tradicionais em vários idiomas. Então, para mostrar que isso, que a gente traz essa mensagem, a gente tenta transcender agora no final do ano e levar o que há de melhor, que a música não precisa ser muito explicada, ela precisa ser sentida, ouvida. E foi a nossa mensagem dentro da linguagem universal essa, proporcionar música de qualidade aos rio-pretences nesta ocasião do Natal. Tudo isso se justifica, afinal, foi no dia 25 de dezembro que nasceu o menino Jesus. Hora de deixarmos de lado o consumismo e pensarmos mais no próximo. Esse sim, o verdadeiro espírito do Natal. Feliz seja o seu Natal, feliz seja o seu Natal, feliz seja o seu Natal, um ano novo também.